Oi amigos, é King Gamers, blog Matheus King Gamers e o jogo que eu tô mostrando pra vocês é Donkey Kong Country 4 The Ghost Returns, jogo exclusivo pra PC. Vamos nessa fase aqui, RedCredHallos, é... trilhos naufragados, vamos lá. Então vamos começar aqui. Opa, eu tenho que trocar de novo, droga. É, eu tô mostrando aqui, essa é a segunda parte da... Que eu tô mostrando pra vocês, a segunda dentro do Donkey Kong Country 4. Quem não viu a primeira parte, vou deixar aqui no vídeo. E também pra ver a meta 0.7. E a fase das abelhas também. Essa fase aqui é muito legal, porque lembra muito do Donkey Kong Country 1. E vocês tão vendo lá o barco do Capitão K. Rool. Que eu não sei porque está lá, só que deve fazer uma... Referência com a história, né. Então vamos aqui em cima, né. Porque essa fase é muito difícil mesmo. Porque essa fase aqui tem carrinho. E essa fase é muito difícil. Além dos bugs que atrapalham também, fica mais difícil. Afinal, não ia ser difícil se não fosse por esses bugs. Porque quando eu sou acertado por uma abelha lá, quando eu acabo de pular... Eu não fico brilhando assim pra eu passar direto pela abelha. Eu morro direto. Então isso eu não gostei. Só isso mesmo, né. Vamos lá. É... No Donkey Kong Country 4, tem dois bônus em cada fase. É o contrário do Donkey Kong Country 2. Porque o número de bônus era alternativo. Podia ser 3, podia ser 2. Mas o Donkey Kong Country 3 era o 2, né. E eu gostei disso porque não dificulta muito não, né. Tô bônus, ó. Aqui tem o bônus, tá, pessoal. Mas eu não vou pegar ela. Eu vou voar direto. O efeito dessa fase também eu achei muito legal. Eu só tô esperando pro... Pra ver o que que vai ter mais pro blog nesses dias. É, desses meses aí pra frente, né. O que eu vi que na última postagem que eles iam trabalhar lá. Aqui tem muitos obstáculos ali, né. Que eles iam trabalhar pra... Em outra demo, né. Pra fazer... Pra... Resolver os bugs. Eles iam fazer outros... Resolver todos os bugs. E resolver todos esses bugs, eles iam fazer... É... O segundo mundo, né. E eu quero ver o que que vai ter nesse segundo mundo. Mundo de água, talvez, né. Ia ser legal. Pra parecer o enguarde ali. É. Uma fase que eu queria mesmo, pessoal. É desse jogo. É uma fase... Da praia. Porque no... Donkey Kong Country... Dos Donkey Kong Country... Não tem fase da praia. Aí eu gostei que no Donkey Kong Country Returns tinha, né. Porque eu já joguei já. Não é tão legal quanto os outros. Mas eu achei legal. E também uma fase que... O enguarde podia escapar... É... Começando assim, num dia chuvoso... Na praia e... E os coos usarem o enguarde pra fugir de um tisco não gigante. Isso ia ser legal. Beleza, pessoal. Então, vamos pra próxima fase. Barril Cannon Crank. É... Cânone do barril escarpado. Então, vamos lá. Acho que é isso, né. Pode ter vários significados. Só que eu... Que deu o que eu traduzir. É... É essa palavra mesmo. No Google Tradutor. Se não tiver certo, é a culpa do Google Tradutor. Então, vamos aqui. Essa fase aqui é tipo caverna. E... E... Eu achei ela bem legal. Porque... Mudaram aqui um pouco. E ficaram bem vermelhos. Vermelho aí o cenário. Aí tem um bônus ali. É lógico que é muito fácil pegar aquele bônus, né. Só que eu não vou lá pegar. Que pode demorar muito o vídeo. Esperem passar a abelha. Tem que ter muita estratégia, pessoal. Vê só. Porque senão vai... Tomar o ferrão da abelha. Não. Da abelha não. Do zangão, né. Vai tomar o ferrão do zangão. Então é só esperar. Aí vai fazer outro combo. E tem que tomar cuidado. Ai... Que droga, meu. Olha só o bug. Ah, então. Vamos aqui no... Na Candy. E vamos salvar. É esse jogo, pessoal. Quando você zera a demo. Você pode ouvir todas as músicas da demo, tá, pessoal. Talvez eu faça um vídeo. E mostrando todas as músicas direto lá. Talvez. Não sei. Mas quem sabe. Botou toda a fase por culpa minha. E toda essa fase é assim, tá, pessoal. É uma fase só de barril que fica assim, tirando, atirando, atirando. A próxima fase são fáceis, pessoal. Só que a mais difícil de toda a demo. Eu acho que é a... A terceira fase E você viu a troca Do Diddy com o Kid Que eu acho bem legal Acho que Eles fizeram uma coisa muito legal De trocar assim E eu perdi no mesmo lugar Como pode o azar no mesmo lugar O trovão não acerta no mesmo lugar Só que o meu azar Acertou no mesmo lugar Eu vou usar O primeiro que vocês estão vendo pessoal Quando eu jogo Não fica com tanto lag assim É por causa do Fraps Quem viu o último vídeo já sabe Então aí tem Essas ABs aí girando Fiz um negócio de doido Aí Ah tem um bug pra vocês pessoal Vou falar Porque Sim É Quando você morre aqui Quando você atira numa abelha aqui Agora É Aí fica bem bugado Porque quando você é acertado Fica assim É da pose do Kid Ser acertado E você não morre Fica assim parado E flutuando Então você precisa achar Uma superfície Pra você ficar lá parado Aí você morre É um dos bugs bem chatos Que deram game over Mas eu acho que é improvável Agora Então vamos pra próxima fase Glimmering Galeon É Galeão Brilhante Vamos lá Essa fase aqui Eu acho que Vocês viram que na terceira fase Aparecia O barco Do Queirol Né O capitão Queirol Que é o filho do Queirol Do Do Donkey Kong Caution Pra quem não sabe Eu vi isso em algum site Tá pessoal Que falaram isso Que O capitão Queirol É o filho do Queirol Original Do Donkey Kong Caution E vocês viram que na terceira fase Aparecia o barco Né Então a gente já Tá dentro do barco É Daquele Daquela terceira fase Né E eu achei bem legal Porque As fases Se cronizam É De forma do ambiente Né Porque se o próximo mundo For De fogo Né Aí vai ter tudo a ver Com fogo Né E a música Aqui da fase Achei bem legal É Pra mudar Essa fase Não tem Praticamente Nada Que mudou É A fase Só que Esses cristais Aqui Era a única mudança Caraca Que bug Ali Cês Viram Nossa Coloca O replay Aí Legal Cara Vamos lá Então vou jogar Aqui O Didi Pra pegar Aquela moeda Banana É De Prata Quem não sabe Essa moeda Banana Não era assim Era Era amarela É a missura Da moeda Uso Do Donkey Kong Country 3 Da moeda Banana Do Donkey Kong Country 2 Eu achei bem legal Eu não falei Isso pra vocês Nas outras betas Mas vocês Deve ter percebido E também Das 4 vidas Do balão É O balão Amarelo Né Eu achei bem legal Que inventaram aquilo Então É a hora Da verdade Pessoal Eu não traduzi Isso Tá Chrysosaurus Carnage Chrysosaurus É um É um Dinossauro Né É um nome Né Então Olha só O monstro Aí ó Pessoal Chrysosaurus Com certeza Chrysosaurus É um Animal Né É um Não Lógico que é um animal É um dinossauro E carnage É carnificina Então Então é o nome do dinossauro É carnificina Então é isso Então vamos lá Aqui tem esse Bugzinho Assim E esse mestre Tá muito bugado Tá pessoal Porque eles mesmos Falaram Porque Nenhum Golpe Dei Tá funcionando Porque Ele não nos Afeta Nem nada E acabamos Com esse Mestre Pessoal Isso Então acabamos Aqui pessoal Era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Não se esqueçam De clicar Do gostei Dar favorito Se inscrevam No meu canal Vão pro meu blog Pra saber mais Vão pro meu facebook Meu canal de músicas Blog do Donkey Kong 4 e filme design alto É Aqui tem Stuff Credit Que eu vou mostrar Pra vocês Então É isso pessoal Até mais Tchau E comenta Fui Tchau 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 Tchau